Você vai clicar na loja de aplicativo, em seguida você vai pesquisar o DPU Cidadão e em seguida instalar, clicando em abrir você vai ter acesso ao aplicativo, então clique em entrar com Gov.br. Para quem tem o cadastro Gov.br já pode inserir o seu CPF, para quem não tem clique em criar com sua conta. De volta ao ambiente de login, eu clico em entrar com Gov.br, digito o meu CPF, digito minha senha e em seguida clicar no botão entrar. São dois botões principais que o assistido vai ter mais acesso que é o consultar barra acompanhar página e central de notificações, então para iniciar o aplicativo, para incluir o seu processo, clicar em consultar acompanhar página, de posse do seu cartão de acompanhamento que é fornecido com a abertura do seu processo de assistência, seja por PDF ou impresso, você vai inserir os dados desse cartão aqui nos mesmos campos do aplicativo, no caso o número do page. Não é necessário inserir pontos ou barras, isso o sistema faz automaticamente, chave de acesso e em seguida clicando em pesquisar. As informações virão na tela, basta então clicar em receber notificações. O usuário deve ler o termo de ciência, se concordar, clique em aceitar e a partir então o seu processo de assistência vai ser acompanhado por meio do aplicativo. Para eu saber as movimentações como eu faço, clico em cima do processo de assistência, na aba informações eu tenho as informações básicas do seu processo e na aba movimentação você tem então as últimas movimentações. Quando houver movimentação relevante ou um recado para o assistido do defensor que esteja na movimentação do seu processo, vai constar aqui nessa aba de movimentação. Então a partir do momento que eu faço a anuência aos termos do aplicativo, eu vou receber as comunicações apenas pelo aplicativo e tenho com isso o dever de estar atento às notificações. No caso aqui, já foi enviado uma notificação para esse processo de assistência. Aqui na parte superior eu tenho aqui já o recado, você possui uma notificação. Então clicando aqui em ver notificação, o assistido então tem acesso à notificação, é essa linha aqui com esse ponto de exclamação vermelho, com o prazo que eu tenho que responder inclusive. Então eu clico em responder e aqui eu tenho a mensagem da defensoria, no caso apresentar RG. Se eu já estou de posse do documento, eu já clico nas opções que eu tenho aqui nos anexos, que é uma máquina de fotografia ou um documento com mais no meio. Aqui eu permito o acesso à câmera e posso já tirar foto do documento com o meu aplicativo, vou dar um ok, se a foto saiu correta e em seguida enviar informações. Então, essa notificação já foi respondida. Pronto. Eu posso também utilizar uma foto que já esteja na biblioteca por meio da opção escolher uma foto da biblioteca. O tutorial completo, bem como o manual do uso do aplicativo, estarão disponíveis no site da DPU em dpu.def.br. Tchau. 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 Tchau.